Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, no vídeo de ontem a respeito da GAS Consultoria, a gente ficou de passar uma informação extra, né? A gente estava esperando um conjunto de liberações acontecerem pra que pudesse publicar esse tipo de coisa e agora a gente já consegue fazer isso. Então eu chamei aqui novamente o doutor Artemio Picanço pra gente falar a respeito, tudo bom doutor? Tudo bem, meu amigo, tudo em paz, graças a Deus. Vamos lá, o negócio não acaba, né? Toda hora aparece álcool. É, não acaba. Quanto mais reza, mais coisa aparece, né? Exatamente. E pessoal, lembrando, o link de contatos do doutor, também o Instagram e o YouTube estarão aqui na descrição, caso você queira, não só questão de serviço, mas repetir alguma dúvida ou falar a respeito de alguma empresa, ele que é especialista em pirâmides financeiras. Então, doutor Artemio, nos explique aí qual é a informação que está em breve aí pra aparecer na grande mídia. Mestre, é o seguinte, uma empresa que era de titularidade do Gladson, que é o CEO da GAS, ela realizava e recebia, melhor dizendo, os pagamentos daquela empresa que você já falou, chamada Investimento Bitcoin. E a gente tem como mostrar isso aqui, como é que era feito, e aí mostra mais uma questão muito importante. Por que desse envolvimento com essa outra empresa que a gente já sabe que caiu e a gente consegue também notar que, curiosamente, essa empresa, a Trony Pay, que é, chegou, foi do Gladson por muito tempo, que realizava pagamento, que realizava pagamento, que realizava pagamento, que tem no seu KINAI algo relacionado a isso, recebia, portanto, também os pagamentos da investimento Bitcoin, fechou no dia 15 de setembro de 2021, conforme os dados que nós vamos mostrar aqui também, no mesmo dia que a GAS paralisou os seus pagamentos. Conforme a gente pode observar aqui, essa aqui é uma ficha cadastral simplificada do Governo do Estado de São Paulo, na Junta Comercial de São Paulo. Aqui é essa empresa, que é a Trony Pay, soluções em pagamentos de cartão, data da Constituição 3 do 6, está aqui a data do CNPJ dela, certinho. Aqui está o serviço que ela fazia, atividade de cobrança, informações cadastrais, administração de cartão de crédito, etc. Aqui está um sócio que permaneceu e aqui está o Gladson, a data que ele saiu dia 6 do 7, Gladson Acácio dos Santos. E aqui essa empresa, no dia, aqui está o link da Receita Federal, no consulta do CNPJ, você pode fazer isso aí, basta colocar o CNPJ. Aqui está, bem claro, data da situação cadastral, dia 15 de setembro de 2021, baixada, extinção para encerramento de liquidação voluntária. E aqui, processo na Vara de São Paulo, tem outros também relacionados a isso, Amazonas e por aí vai. O cliente, entrando contra o investimento Bitcoin Brasil Unipessoal, Trony Pay, Gladson, e o tal do Crossley, que foi aquele que ficou lá no contrato societário. E aqui está bem claro, vamos ler aqui. O investimento foi realizado porque o requerente tomou conhecimento por propaganda, transmitidas pela televisão, Record, Bundy. Ocorre que o valor investido de R$ 40.300 ainda não foi acreditado na conta do requerente, aberta no próprio site, valor de R$ 23.300 pago por boleto, tendo como beneficiário a empresa requerida Trony Pay. E aqui está o documento anexo, conforme o documento anexo desse processo, que mostra Trony Pay, empresa em investimento Bitcoin, aqui os dados. O que é curioso, novamente, Uma empresa, esse envolvimento, que pode ser um certo envolvimento sim, porque participava dessa cadeia de consumo da atividade do investimento Bitcoin, que, por certo, já sabemos do que se trata. E, mas, o fechamento da empresa ser no mesmo dia que paralisou os pagamentos da GAS. Inclusive, essa empresa provavelmente deve estar sendo investigada, ou se já não está, na ação penal que está ocorrendo aí. Então, gente, a gente não fica inventando documento, nada, está aí. Isso aí é coisa pública, vocês podem ter acesso, simplesmente o processo é público. A junta, o certidão na JUSCESP, você pode retirar, é gratuito. E, mais, consulta no CNPJ também, na Receita Federal, gratuito. Os documentos falam por si. É, isso sem contar, doutor, estava até separando aqui, para a moça pessoal também, a gente tem aqui a informação da ligação com o Gleidson, com o grupo Bitcoin Banco. Então, ele também tinha dinheiro lá. Procede mesmo isso? Procede. Isso até constou na Exmo Partners, foi a empresa que fez a administração da... Quando, então, recuperação judicial que existiu, dado do momento. E aí, lá, mostra, né, lista geral de credores, assim como teve isso aí, já foi noticiado. Tiveram também a Atlas, por meio do Rodrigo Marques dos Santos, que também foi outro caso que aí desmoronou, que também tinha dinheiro lá no grupo Bitcoin Banco. Então, assim, o que nós notamos é essa simbiose, né, é algo sempre interligado. Empresas que, coincidentemente, aparecem em demais enredos criminosos que aconteceram aí no passado, que agora estão aqui também no presente. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente no Canal Dinheiro. Obrigado, Marcos, é um prazer todo meu. Vamos lá, a gente vai sempre tentando demonstrar com documentos as coisas que a gente acaba falando. Forte abraço aí a você. Obrigado. Até mais. Até mais.